Olá, amigos, muito bom dia a todos. Hoje é quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021 e nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News. O seu podcast diário do agronegócio já está no ar. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e ao longo do programa de hoje nós vamos trazer muitas informações, é claro, para você ficar muito bem informado. Destaque para as ações do MAPA, o Ministério da Agricultura está atuando junto ao governo russo para resolver a crise nos fertilizantes. Destaque também para o crescimento nas exportações do agro brasileiro. Tem ainda a previsão do tempo, as cotações do mercado agrícola e muito mais. Lembrando que em agrolink.com.br você encontra as principais notícias do setor, além de análises de mercado, previsão completa do tempo, dicas de manejo para lavoura e muito mais. Acessando o nosso portal, nesta quinta-feira você vai saber que a alta nos custos de produção de soja e milho colocam os produtores brasileiros em alerta. Os produtos usados no cultivo chegaram a ter uma alta superior a 150%. No tempo, a frente fria segue avançando na região sul do Brasil. Na Argentina, o país vizinho também está monitorando as doenças de frutas de caroço. Também há notícia no nosso portal que um estudo apontou que o glifosato não causa a mortalidade das abelhas no campo. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. E nesta edição, nesta quinta-feira, nós vamos abrir o programa de hoje falando sobre os bons números das exportações do agro brasileiro. É que, mais uma vez, a soja foi responsável por puxar as vendas dos produtos brasileiros no exterior. A repórter Aline Merladete nos traz os detalhes. Muito bom dia. Bom dia, Rivas. Com um faturamento de 1 bilhão e 720 milhões de dólares em outubro, a soja foi a principal responsável pelo aumento nas exportações do agronegócio brasileiro. O resultado financeiro da oleaginosa teve uma alta de mais de 94%, com a venda de mais de 3 milhões de toneladas para o exterior. Logo após a soja, as proteínas animais assumem o segundo lugar entre os produtos com maior volume de exportação. Foram mais de 200 milhões de dólares em vendas para o exterior, uma alta de quase 9% na comparação com outubro de 2020. Apesar das altas, o setor sofreu queda no preço médio de vendas externas. O principal comprador dos produtos brasileiros segue sendo a China, que comprou mais de 2 bilhões de dólares em produtos brasileiros. No portal AgroLink, você encontra todos os números e os detalhes sobre os resultados das exportações brasileiras. Aline Merladete para o portal AgroLink. Muito obrigado pelas informações. Ainda falando sobre o comércio exterior, nós vamos agora falar sobre a viagem da ministra Tereza Cristina à Rússia. Em Moscou, Tereza Cristina assegurou a garantia para a reabertura do mercado de carnes brasileiras. Tive com a autoridade sanitária, com o senhor Dantra, que já realizou hoje uma abertura de mercado das carnes brasileiras para duas empresas que estavam suspensas e nos prometeu uma visita para vistoriar frigoríficos no primeiro trimestre do ano que vem e também ver a suspensão de outras empresas, retirar a suspensão de outras empresas do setor de carnes brasileiras. Então, um dia muito produtivo. Além da reabertura de mercado, Tereza Cristina também voltou com uma outra boa notícia sobre a crise dos fertilizantes. Em encontro com representantes do governo russo, a ministra teve a garantia de que não vai faltar insumos aos produtores brasileiros. Passei o dia em várias reuniões com o setor de fertilizantes, que é um assunto que aflige os nossos produtores rurais no momento e quero mandar aí uma boa notícia. Nós tivemos aqui a garantia, tanto do governo russo quanto das empresas de fertilizantes, de que nós não teremos problema com a entrega de fertilizantes, tanto de potássio quanto dos fosfatos. Esta, então, as boas notícias da viagem da ministra Tereza Cristina à Rússia. E já que nós falamos em fertilizantes, a gente agora fala sobre os defensivos agrícolas. É que se tornou uma preocupação recentemente o impacto destes insumos com relação à polinização das abelhas. Nesta semana, o Ministério da Agricultura autorizou a implementação de uma nova tecnologia que promete reduzir estes impactos. Trata-se do Prev-AM. E para falarmos um pouco mais sobre este produto e como funciona esta tecnologia, eu converso agora com o gerente-geral da Ouro Agri na América do Sul, Luiz Carlos Cavalcante. Inicialmente, Cavalcante, qual é o principal diferencial desta tecnologia que garante baixo impacto à população das abelhas? O principal diferencial dele é exatamente ser um produto natural. Ele não deixa resíduos, não existem resíduos, que é algo inovador por si só, porque todo produto exige aquela carência, ou nem pode ser usado, aquela carência entre a aplicação e a colheita, ou nem pode ser usado após um certo período, onde os frutos já estão em formação, ou serão consumidas como folhosas. O Prev-AM não tem esse problema, não existe essa limitação de forma alguma, porque não tem resíduos, é uma característica dele. E o diferencial dele também é muito interessante, a questão sobre as abelhas, que é praticamente inócuo para abelhas e outros polinizadores, pela segurança, o próprio óleo essencial é um fator de atração de polinizadores, tanto que existe o próprio mel de laranjeira, é muito procurado pelas características que ele tem, que as próprias abelhas se sentem bem nesse ambiente. Então, a própria abelha e outros polinizadores não são afetados, como seriam afetados por inseticidas convencionais, digamos assim. E como esta ação foi pensada para que as abelhas fossem preservadas? As abelhas são atraídas pelo odor da laranja. O próprio mel de laranjeira já fala isso, a floração da laranjeira. Existem muitos apicultores que utilizam a florada das laranjeiras e outras plantas cítricas também. Então, é uma característica natural do produto. As abelhas, isso não foi pensado, isso não foi desenvolvido, isso foi apenas descoberto e explorado dentro da tecnologia que a Oroagri tem em relação ao uso de óleo de casca de laranja na agricultura. Então, essa falta de ação sobre as abelhas é uma propriedade natural do óleo essencial da casca de laranja. Sim. Seus especialistas garantem que os alimentos também podem ser consumidos 24 horas após esta aplicação. Como isso é possível? A questão de alimentos poderem ser consumidos 24 horas ou praticamente sem nenhuma carência, como se fala, é o termo usado, carência, que é o período entre a aplicação e a colheita, e o consumo desse produto, de fruta, folhosa. É exatamente isso, é um produto natural, então não tem resíduos tóxicos. Por isso que ele é um produto na Europa já consagrado, nos Estados Unidos também, na África do Sul também, por ser um produto natural que não existe em resíduos. É uma característica dele. Isso não foi feito, não foi criado, não foi desenvolvido nesse sentido. É uma característica também natural do óleo essencial da casca de laranja não ter resíduos. Inclusive, se usa muito, você tem licor com base em óleo de casca de laranja, o Drambui, o próprio Contrô, são feitos de casca de laranja. Se usa muito na indústria de cosméticos, o óleo de casca de laranja, na indústria alimentícia se usa muito. É muito popular o consumo daquele doce açucarado ou caramelizado da casca de laranja ali, e a casca está íntegra, tem muito óleo de casca de laranja ali. Então, a gente consome, consome bastante. Eu, particularmente, sou o fã daquele doce de casca de laranja. Então, é uma característica natural, é um produto natural. Então, ele não tem resíduos tóxicos, perigosos ou nocivos, tanto aos polinizadores, aos insetos benéficos, como para os seres humanos. Esta, então, é a entrevista com Luiz Carlos Cavalcante, gerente-geral da Oroagre, na América do Sul. Agora, vamos saber como fica o tempo. Manhã de quinta-feira, vamos até o portal AgroLink barra Agrotempo, fazer contato com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, a frente fria avança sobre o centro-sul do país, promovendo o retorno da chuva sobre o estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. Além disso, a tendência indica o fortalecimento das instabilidades no leste do Mato Grosso do Sul, leste de Santa Catarina e norte do Paraná. E nessas áreas, as chuvas podem ser intensas na forma de fortes temporais, acompanhados de raios, vendavais e eventual queda de granizo isolado, especialmente ao norte do Paraná. Os acumulados também são significativos, podendo ultrapassar a marca dos 60 milímetros em algumas estações. A influência da frente fria ajuda a manter o corredor de umidade sobre o Mato Grosso e Goiás. E as maiores chuvas se concentram ao sul dos dois estados, superando a marca dos 40 milímetros. Inclusive, sobre o Goiás, com a maior presença das nuvens, temos uma baixa incidência luminosa, o que pode atrasar em alguns dias a emergência da soja. No entanto, as lavouras estão em boas condições. Por outro lado, com o avanço da frente fria, uma massa de ar polar vai se estabelecendo na metade sul do estado gaúcho, mantendo o tempo firme e causando um declínio nas temperaturas. Mas não temos indícios de geadas tardias. Bom, Lucas, o estabelecimento da frente fria sobre o sudeste, nesses próximos dias, pode configurar um novo episódio das ACAS, que é aquele estabelecimento prolongado do corredor de umidade na faixa central do país. Fico por aqui. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quinta. Muito obrigado pelas informações. Antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos atualizar os indicadores econômicos do arroz. Saca de 50 quilos do grão irrigado, sendo vendida a R$ 85,00 em Boa Vista, Roraima. Em Paranavaí, no Paraná, R$ 67,30. Em Turvo, Santa Catarina, R$ 63,45. Este é o preço do arroz no mercado interno nesta quinta-feira. E com estas informações, com estas atualizações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos. E amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá. E amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo.